Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Alony Player e sejam bem-vindos na minha série Minecraft Hardcore. E enquanto você tá vendo essa intro que eu fiz pra você com muito carinho, vai deixando o like e se você não é inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.